Oi gente, o vídeo de hoje é um vlog do meu dia, eu não sei se eu vou fazer algum vídeo interessante, mas eu vou comprar trans, então eu vou gravar um vídeozinho, enfim, agora são 7h30 da manhã e eu vou lavar meu cabelo porque eu tenho que ir pra lá 9h, nem sei que meu cabelo eu vou secar, mas sei lá, eu tô no diretor, eu só vou secar dele porque eu não quis lavar ontem de noite, enfim, não quis lavar ontem, né? Enfim, gente, eu vou lavar meu cabelo, tomar banho e depois que eu terminar, eu venho aqui, gente, olha como meu cabelo tá grande, nossa, ai, que lindo, perfeito, olha, eu tô com a mesma blusa, mas eu já tô no banho, tá? Olha, esse tipo é muito grande, enfim, agora eu vou trocar de roupa, vou cortar uma blusa aqui e depois eu venho aqui mostrar como ficou, mas meu cabelo tá sensacional, hein? Ó, cortei a blusa, ficou assim, meu luquinho Eu já tô pronta e a gente só vai 9h, agora é 8h e pouco, o meu cabelo tá um pouco úmido, espero que ele seque logo E, calma aí E enquanto meu cabelo vai secando, já que eu não tenho mais nada pra fazer e eu vou ter que esperar Eu vou fazer um gatito Vou passar alguma coisa na minha cara Ah, gente, minha blusa tá toda amassada, né? Porque aí quando minha mãe acordar, eu vou passar com o ferro, porque eu não tô com o ferro aqui e eu não vou entrar lá no quarto dela pra pegar Então, na hora que minha mãe acordar, eu vou passar minha blusa, porque eu não vou entrar minha blusa desse jeito Porque tá toda amassada Passei, gente, mas eu não achei que fiz uma diferença não Ah, deu uma diferença, mas não foi tanta Fiz, ó Ficou muito diferente um do outro Mas, enfim Eu achei que tá ótimo E eu tô comendo a Danone E depois Eu acho que eu vou colar o dente, lavar meu rosto, passar um creminho E tudo jóia Tem uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês Esqueci não Eu não queria mostrar lá no Instagram E eu queria mostrar aqui em vídeo Só que aí eu não tava gravando, né? Aí eu demorei um pouco, mas eu vou mostrar aí Gente, meu bebê novo Olha que lindo Vou até fazer, ó Vou fazer um tour Pra vocês verem Atrás ele é assim Lindo, perfeito, maravilhoso Na frente é assim De voo Eu ainda não dei o nome pra ele Seu comentário do Se o YouTube não desativar meus comentários Aí vocês comentam sugestão de nome Porque eu ainda não pensei em nenhum nome pra ele Ou pra ela Então não sei Não tive nenhuma ideia Assim, um nome bem criativo Nem dei o tipo Eu coloquei uma argola Mas eu não sei se eu vou ficar com ela E agora eu vou Escolar meu dedo E isso aí Gente, eu fiquei fazendo gracinha E eu sujei minha blusa Não dá pra ver Ah, não dá Eu tinha esquecido de passar desodorante Aí eu Arraio e agora eu tô indo Tô levando livro Porque Porque eu não tenho internet Demora, né? Não sei Pelo menos quando eu fazia No Brasil demorava Só que eu vou fazer uma trans Diferente Então talvez não demore tanto E aí eu peguei um livro Tô levando pra mim Ficar lendo, né? Já que eu não tenho internet E é bom Porque eu comprei esse livro Dei Mó caro nele Eu preciso ler Então é isso Chegamos aqui Mas Agora a gente tá aqui esperando Porque a moça tá um pouco atrasada Até parece eu Aí enfim Cheguei em casa Por quê? Da última vez minha mãe ficou esperando 40 minutos E aí hoje A gente chegou E a gente tava lá Tipo A gente chegou mais cedo Então Começo contando as 10 horas Acho que a gente tava lá esperando 5 minutos 10 Por aí E aí minha mãe ligou Falou que Era pra Que Era pra gente ir embora E pra ver outro lugar Pra eu me fazer E aí eu vim embora E não fiz Aí agora eu vou ver Outra transista Pra eu me fazer Porque a hora que a gente ligou Pra mulher Ela tava Parecia que ela tinha acabado de acordar Mas tudo bem E é Gente Como o entretenimento do vídeo Ia ser meu dia E eu colocando trança E eu não vou mais colocar Decidi que Vou rapar aqui do lado Vocês lembram que eu tinha cortado Feito merda Então já cresceu Vou fazer merda de novo Só que Agora Eu vou fazer com a maquininha Então eu estou Só que vai dar tudo certo Eu achei o carregador Da maquininha Então Então Vou fazer agora Já tá de noite Eu tinha até esquecido Que eu ia fazer isso No meu cabelo Mas eu vou fazer agora Chega o momento Mais esperado Deste vídeo Porque eu não fiz nada hoje Não sei como está A qualidade Deste vídeo Mas tudo bem Vamos lá Eu carreguei a maquininha Tentei aqui Até agora Carregando Ó Agora tá funcionando Aí ela vai Não pega Então Vai dar tudo certo Eu tô com medo Não tô não Tá Calma aí Que eu vou pegar as coisas Pra dividir meu cabelo Separei aqui Igual da outra vez E ela tá separada Né Enfim Tá mó grande Olha Cresceu muito Desde a última vez Que eu cortei Eu só cortei aquela vez Que eu gravei Olha isso Tá muito grande Mas enfim Vou cortar Se você não assistiu Esse vídeo Que eu tô falando Vai aparecer aqui nos cards Tá muito grande Ai Eu não queria Seria assim Vamos lá Sem muita enrolação Pega fora da tomada Pega Eu não sei O que eu faço Se é só Se eu preciso tirar Alguma coisa Se é assim Se é assim Ou se ela é levantada É assim Enfim Medo Não façam isso em casa Acho que tem que tirar isso Porque como que eu vou cortar Sem tirar isso Acho que é assim Né Não sei Eu vou colocar isso Se não der Porque eu sempre vejo Que é um negócio Em preto Quando Quando o povo vai cortar a cabelo Então Vamos lá Debaixo pra cima De cima pra baixo Saiu um pouco Do meu cabelo Tá Eu passei só por cima Pra ver se tava cortando Agora eu acho que eu já Entendi Como funciona Ai Meu papinho Tá cortando O que tá cortando Eu tô vendo Se dá certo Certeza que não Mas Enfim Esse negócio Tá enganchando No meu cabelo E puxando Não tô entendendo Se alguma coisa Que eu tô fazendo errada Mas enfim Vamos lá Continuar nosso processo Aqui embaixo Já saiu Eu sou tão burra Que eu coloquei A toalha aqui Sendo que Eu tô cortando Aqui do lado Não tá adiantando De nada Essa toalha Continuando Nosso processo Só volta aqui Eu não sei Se eu tô fazendo Eu não tô fazendo Certo Obviamente Mas eu não sei Se eu vou De assim Ou de assim Só que eu tô com medo De muito assim Porque aí vai que eu Rapo aqui Ai já é perigoso Vou fazer de assim Mas eu acho Que tá super errado Não tô conseguindo Enxergar direito E eu tô certeza Que eu já fiz merda Aqui Que eu tô vendo Ai eu fiz uma falha Enorme aqui Meu Deus Por que eu sou assim Tá Tudo bem Tudo bem Mas que eu fiz Uma falha aqui do lado Eu fiz hein Pelo amor de Deus Talvez eu esteja Um pouco arrependida Mas melhor se arrepender Do que fez Tudo que eu não fiz Mas vamos lá Agora eu vou tentar Fazer um risquinho Vai sair tudo torto Com certeza Mas Vamos lá Tá horrível Quer saber? Vou passar tudo assim Gente Tá muito feio Uma dica Não façam isso em casa Tá bom? Em alguém que trabalha Com isso Uma barbearia E um cabeleireiro Só não façam isso em casa Porque vai ficar Essa merda Igual a minha Mas eu já comecei né Agora tem que terminar Meu intuito era o que? Deixar aqui com o cabelo Obviamente Fazer um risquinho Deu certo? Claro que não Você acha que ia dar certo? Tá Enfim Estranho Estranho Você tá assim com a mão E tipo Você só sentir A pelinha da sua cabeça Sem cabelo Mano Que brisa Gente Eu vou tentar fazer um pezinho Aqui Porque vocês já viram Que deu super certo Aqui né Acho que pezinho Nem se faz com maquininha Deixa o like no vídeo Por favor Se inscreve no canal Curte Compartilha Por favor Eu tirei uma foto Pra não conseguir ver bem E isso daqui atrás Tá horrível Então Eu vou segurar aqui assim E vou passar maquininha Porque se vai ficar Cagado Que fique tudo cagado Não que fique Metade cagada E esse fiapinho Aqui assim Então vamos lá Gente Dei um estoque final Aqui Meu corte Sensacional Ó Agora tá assim Vou ver como tá Ó Vou tentar dar mais uma Arrumar Não tem como arrumar Vou tentar dar uma melhoradinha Eu vi agora o resultado Não tem mais o que eu fazer Vou fazer o que? Não tem mais o que eu fazer Então ficou assim Gostaram? Se vocês gostaram Me contratem Pra eu ir cortar o cabelo de vocês Que vai ficar incrível E mesmo que Eu não gostei Eu vou ver o crescimento do meu cabelo Tipo do zero Então é muito legal Entendeu? É muito legal Então Já valeu a pena Só de eu ter cortado Mas enfim Tá horrível, né? Sejam sinceros Comenta aí o que você achou Gente Sejam bondosos, tá? Fala assim Ah, até que não ficou tão horrível Obrigada Pela Consideração Se o YouTube tiver desativado Meus comentários E manda lá no direct O que você achou? Acho que dá pra ver Enfim Esse foi o resultado do meu cabelo Peraí que eu vou soltar agora Pra ver como fica Não mudou nada Nem parece que eu cortei Enfim, gente Esse foi o vídeo Eu pensei que eu ia fazer Muita coisa hoje Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do meu corte Me contratem Pra mais serviços E aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curte, compartilhe Se inscreva no canal Deixe seu like Comenta O que você achou Do meu corte Perfeito Tô zoando E se o comentário do YouTube Tiver desativado Me manda lá no direct Do Instagram E já me segue lá no Instagram Beijo e até o próximo vídeo